Eu tenho que continuar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem me acompanha já nas redes sociais, Moderna, Moderna, percebeu que com a partida da Gal, meu amor, não caiu. E aí eu quebrei em 47 mil pedaços, pelo que eu me lembro da quantidade. E foi muito difícil voltar pro palco com essa sensação de estar despovoada. E eu não acredito mesmo que a gente dê a devida importância a uma artista como a Gal. Ainda mais num momento como esse, onde todas as informações escorrem pelas nossas mãos e a gente nem consegue sofrer o luto, porque já tem uma outra notícia e agora já tem o BBB. eu tenho certeza que a Gal vai realizando disso. Então, eu decidi carinosamente homenagear a Gal no meu show. E eu vou dividir isso com vocês agora. Eu espero que vocês consigam sentir tanto quanto eu. Você precisa saber da piscina, da macarina, da carolina, da carolina, da carolina. Você precisa saber de mim. Eu sei que é assim, baby, 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 eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na manjonete, andar com a gente, me ver de perto. Eu sei que é assim, baby, eu sei que é assim. Eu sei que é assim, baby, eu sei que é assim. Eu sei que é assim, baby, eu sei que é assim. Precisa saber o que eu sei, e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai todo azul. Contigo vai todo o que faz. Vivemos na melhor cidade. Da Marital do Sul. Você precisa, você precisa, não sei Pulei a minha camisa Baby, baby, I love you 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 Baby, 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 I love you Onde o espaço será o mundo Onde o que eu estou Se dá uma cama É o fluir minha rioca Você é a minha troca Paixão e camada Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Você é meu caminho Meu vinho Meu vinho Meu vinho Eu deixo estar com você Meu baixa no pequeno Meu sigo Meu ouro Qual o sigo Onde ela é Marificada Meu bem Meu chão Onde o espaço será o mundo Onde o que eu estou Se dá uma cama É o fluir minha rioca Você é a minha troca Não é chão Não é chão e camada Meu bem Meu sei Meu mal Meu bem Meu sei Meu mal Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem, meu bem